olá meus amigos você que assiste aos vídeos dos nossos canais hoje eu vou fazer aqui uma interferência antes de você assistir o próximo vídeo que é pra falar pra vocês sobre produtos que a gente apresentou fez um box e apresentou pra você no todos os canais tanto no canal tá ligado no canal um box show de prêmios aqui no canal mania de tv e esses produtos a gente está colocando ele à venda até para manter o canal nem fazer manutenção aqui dos canais e comprar também produtos novos e te apresentar produtos novos então na descrição desse vídeo que você está vendo aqui agora eu vou deixar uma área de produtos à vendas esses produtos são os produtos adquiridos aqui pelo canal vou deixar um link para você conhecer o produto que a gente usou esse produto só para fazer os vídeos que você vai estar vendo não são produtos novos são produtos semi novos que a gente já fez vários testes com esses produtos mas esses produtos já estão no brasil a gente vai vender só por via depósito transferência ou depósito bancário assim que o dinheiro cai na conta a gente já te manda automaticamente o frete já vai estar incluído no preço para você saber o preço você vai entrar no e mail aqui do canal fazer o pedido para a gente a gente passa quanto que a gente está vendendo cada um produto desse caso você se interesse por esse produto certo então pra quem perguntava se a gente você não vende tal produto produto tal a gente vai estar colocando sempre agora algum produto à venda se você se interessar é só você entrar em contato e quem a fizer o depósito primeiro cair na conta a gente certificar direitinho a gente manda imediatamente aí o produto para sua casa tá um grande abraço e fique agora com o vídeo que a gente disponibiliza para você e está assistindo neste momento